Bom, hoje analisaremos a atmosfera terrestre e tudo ligado a essa atmosfera. Na verdade, as camadas da atmosfera não são tão relevantes para a gente. Existem camadas, a mais importante, sem sombra de dúvidas, é a nossa troposfera, mas nem de longe é um assunto que tende a aparecer muito. O fundamental é entendermos os processos atmosféricos, os processos que ocorrem nessa atmosfera. E para entendermos esses processos atmosféricos, como o efeito estufa, ilha de calor, inversão térmica, destruição na camada de ozônio, todos esses processos, será necessário antes compreendermos as origens dessas mudanças. E aí, para entendermos as origens das mudanças, sobretudo do efeito estuva, chuva ácida, ilhas de calor, temos que estudar algumas fontes de energia. E a principal fonte de energia para essa compreensão é aquela fonte oriunda do petróleo, ou a fonte oriunda do carvão, ou a fonte oriunda do gás, ou seja, é a fonte oriunda de combustíveis fósseis. Nas fontes de combustíveis fósseis, não há dúvida, a mais importante é o petróleo. Só que para estudarmos o petróleo, teremos que antes ver qual é a história do petróleo, pois essa história do petróleo, sim, aparece muito em prova. A história da exploração do petróleo se deu a partir do século XIX, mas a história cobrada em prova é a partir do século XX. Começou com as sete irmãs, sete grandes empresas petrolíferas que dominavam o setor no início do século XX. Mas essas empresas rapidamente encontraram obstáculos grandes, obstáculos que foram as nacionalizações. Grandes empresas petrolíferas como a Shell, como a British Petroleum, a Exxon, a Mobil, a Gulf, essas empresas que exploravam o petróleo começaram a se deparar com governos que queriam maior participação nos lucros. Afinal, uma atividade extremamente lucrativa, totalmente concentrada na mão dessas empresas. Nesse momento, na década de 30, 40, 50, 60, surgiram os processos espalhados pelo globo de nacionalizações. Os países começaram a nacionalizar as suas reservas de petróleo. E as certas irmãs, embora ainda sejam fortes, parte delas, ganharam um concorrente, o Estado, que também dividia os lucros. Essa onda de nacionalizações foi extremamente intensificada a partir da criação da OPEP na década de 60. Mas intensificada de que forma? Os Estados já haviam nacionalizado suas reservas, mas agora haviam se organizado no cartel do petróleo, na OPEP, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ali foi muito sentido o aspecto da nacionalização, porque esses países passaram a poder determinar o preço do petróleo em escala mundial. O primeiro momento em que ficou bem claro esse poder, sobretudo das nações árabes, sobre o preço do petróleo, foi em 1973, quando houve a chamada Primeira Crise ou Primeiro Choque do Petróleo. Em 1973, as nações petrolíferas provocaram um aumento no preço do petróleo internacional. Como se deu esse aumento? Em 1973, em outubro, ocorreu uma guerra, a chamada Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Essa guerra ocorreu entre Israel e nações árabes. Em 1973, essa guerra entre nações árabes e Israel, ela evidenciou um apoio estadunidense, um apoio dos Estados Unidos ao Estado de Israel. Em represália, em retaliação, as nações árabes que dominavam o petróleo, aumentaram o preço do petróleo no cenário internacional. E o barril de petróleo saiu de 3 dólares para algo em torno de 12 dólares. Naquele momento, houve uma multiplicação por 4 no valor do barril. Esse momento é o primeiro choque, é a primeira crise do petróleo.